Olá pessoal, eu sou Rodrigo Manzini, gerente de marketing da Valclay e a Valclay, em comemoração aos seus 25 anos, traz em 2014 a nova versão do seu catálogo, a versão 3. Essa versão contempla todos os produtos da Valclay, onde você poderá buscar pelo nome do veículo, montador e aplicação, e numa linha só, você encontra todos os produtos disponíveis no veículo que você está buscando. Para adquirir o catálogo é muito fácil, pessoal. Você pode fazer o download no site da Valclay, que é www.valclay.com.br, ou pedir diretamente ao seu distribuidor. Muito obrigado! Olá, alunos do MEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula de número 34 de 2014. Uma semana com bastante frio aqui em São Paulo, né? A gente está habituado à temperatura mais amena, temperatura um pouco baixa em São Paula, essa semana, todo mundo de blusa, manga comprida, sofrendo um pouco para fazer a manutenção nos calços, estão bem gelados, né? Mas isso faz parte do nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula técnica. Eu, professor Escopino, lhes dou as boas-vindas. Alessandro Tomaz, já está linkado. Alto Rafim, o gentil Serafim Gomes, participando da aula. Anísio Halber, Eduardo Pereira, Jaimilson Gomes, Zé Almir Alencar, Alto Peças Fabiano, Marcelo Veríssimo, Pedro Lucena, Sérgio Cunha Júnior, entre tantos alunos vincados aqui em nosso encontro técnico semanal, hoje, terça-feira, vamos falar sobre um assunto novo e ainda nesse mês que antecede a Copa, né? Aliás, é só o mês, né? Porque a Copa do Mundo já está bem próxima, né? Teremos na aula de hoje, no final da aula de hoje, para todos os alunos linkados, mais um sorteio de uma camisa alusiva aí, a Copa do Mundo no Brasil, oferecimento da Valcley, né? Então, no final da aula, teremos mais uma camisa a ser sorteada para os alunos que nos acompanham na aula ao vivo, legal? Então, a aula de hoje, um tema novo, é, novidade aqui no seu Universo do Mecânico. Vamos iniciar um novo módulo na aula de hoje, então, terça-feira, estamos iniciando um novo módulo. Então, de hoje, as próximas aí, né? Mais dez aulas durante as terças, teremos um assunto novo. O gerenciamento eletrônico do motor do Uno Vivace 1.0 Flex. É, o novo Uno, né? Um carro aí bem atual, ainda em venda, em comércio, né? Que vendeu bastante e ainda continua vendendo. Será, então, o foco dessas nossas aulas de terça-feira. Iremos abordar, então, o Uno Vivace 1.0 Flex. Então, é um veículo já novo, que já nasceu bicombustível, né? Foi lançado aí, finalzinho de 2010, 2011. Temos uma evolução de motorização do milho anterior. Modificação bem grande no sistema de injeção eletrônica. E que ele já nasce, assim, mais moderno, né? Carros novos, pessoal, quando nascem, eles já nascem mais atuais, mais modernos, com projeções futuras. Por exemplo, o Uno Vivace, o foco da nossa aula, ele já nasceu com a pré-disposição para ter ABS, para ter airbag. Portanto, não é agora a nova lei 2014, que vai ter que modificar o projeto do carro. Não. Ele já nasceu com essa possibilidade de ter freios com sistema ABS e airbag dianteiro duplo. Então, ele já teve isso, já colocado, embutido no seu projeto original. Então, o novo Uno, ele é muito mais atual que o Uno antigo, né? O chamado Mili, apenas, né? Que, inclusive, deixou de ser vendido agora, né? No comecinho do ano, pegamos aí as últimas unidades 2013. Porque, a partir de janeiro de 2014, tínhamos que ter o quê? A obrigatoriedade de freio ABS e airbag. Então, não foi só a velha senhora Kombi, a cinquentona Volkswagen Kombi, que foi aposentada propositalmente. A Kombi, para ter ABS, airbag, teria que modificar o projeto do carro, né? Mudanças absurdas. A mesma coisa com o antigo Mili. Né? Para colocar airbag no Mili, não dá, o volante é pequeno. Né? O painel é diferente. Você não tem um local para bolsa do airbag no painel. Né? A instalação do freio ABS, embora não seja tão, tão complicada, e embutir um preço muito alto no valor do carro. Então, os carros com projetos antigos estão cada vez mais obsoletos. Tanto é que essa regrinha de 2014 matou um monte de modelo antigo. Não foi só a Kombi, não foi só o Mili, né? Outras linhas de carros também acabaram, né? O antigo Corsa Classic. Porque ficou muito caro com ABS, com airbag, né? Você tem então o quê? Uma evolução dos modelos. E não é só a parte de segurança. Por exemplo, esse Uno Vivace, o foco da nossa aula de hoje, ele já nasceu bicombustível. É uma motorização que não nasceu. Ah, vai ser gasolina, depois a gente vai evoluir para álcool, para bicombustível. Não! Desde o projeto inicial, é para ser um veículo flex. Ou seja, utiliza álcool e ou gasolina em qualquer proporção. Também já nasceu sem cabo de acelerador. Parem para pensar! É realidade, pessoal. São projeções novas, são projetos novos. Se você olhar um veículo mais antigo, que mesmo assim ele tem hoje pedal eletrônico e corpo de borboleta eletrônico, tem lá o furo para passar o cabo do acelerador. Embora ele nem use mais. Porque em algum momento ali tinha cabo de acelerador. Aqui, no Uno Vivace, não tem nem um furo para isso. Por quê? Porque é um veículo que já nasceu com corpo eletrônico, com pedal eletrônico. Então, são evoluções naturais que nós vamos vivenciando e que não podemos sequer pensar em parar de estudar. Por que muda, pessoal? Parece que não, né? Parece coisas simples, né? Muda. Não pense que diagnosticar um Uno Vivace é igual a diagnosticar um milho antigo. Não é a mesma coisa. Ah, mas alguns itens são parecidos. Tudo bem. Podem até ter alguns itens parecidos. Mas já é um projeto moderno, um gerenciamento eletrônico mais atual. Tanto é que é vendido até hoje, né? Então, está aí na telinha de vocês o Uno Vivace 1.0 Flex. O sistema de injeção IAW-7GF da Magnet Marelli. Então, quem fabrica, quem projeta o sistema de injeção desse carro é a Magnet Marelli. E a denominação do sistema é IAW-7GV. Vamos lá? A nossa aula de número 1. Introdução é o tema da nossa aula de hoje. Bom, fechamos terça-feira passada, né? O assunto Sandero e Logan. Ajustes e scanner. Então, atenção. Tínhamos ainda as últimas aulas, né? Do Logan, do Sandero, falando sobre seus ajustes, sobre a programação do scanner. Então, estamos também evoluindo, né? Cada vez mais as aulas de vocês, para serem mais completas, né? Com aplicações práticas via scanner. A aula de hoje no Uno Vivace e IAW-7GV. Introdução. Vamos falar um pouquinho do carro, do modelo, de correia dentada. Por aí vai. Introdução. Iniciamos uma nova série do sistema de gerenciamento eletrônico na linha Fiat. Com um veículo novo e atual. Com algumas características novas, né? Quando falo um veículo novo, porque ele é de 2010 para cá. Então, um modelo novo, realmente. É uma concepção nova de modelo, né? Inclusive, poderia até usar um outro nome, né? Mas a montadora decidiu manter o nome Uno, que já é um nome bem conhecido, né? E tratar ele como um seguidor do antigo Mili. Porque até então, nós tínhamos o Uno Mili. Que era o Uno com motor Mil. Um veículo básico e barato. Quando a Fiat lançou esse novo Uno, né? O Uno Vivace, o Uno Mili deixou de existir. Passou a se chamar apenas Mili. Tirou o nome Uno. Ficou só como Mili, tá? E aí, a palavra Uno foi usada só para este modelo. E ele é bem atual, né? É vendido até hoje e até com números bem, bem expressivos, tá? A telinha de vocês, está aí ele, o Uno Vivace, né? Um modelo novo da linha Fiat. Tem a característica visual bem arredondada. Uma grade ali, antes do radiador, né? Com três pequenos espaços vazados, né? Onde tem alguns modelos, aparece escrito ali a palavra Uno, né? Onde ali vai trocar ar com o radiador. E um modelo moderno, ainda para os dias de hoje, né? Ficou bem no gosto do brasileiro, embora não tenha um custo, né? Um preço muito baixo. Mas mesmo assim, vende bem. Vende bastante. Este Uno Vivace aí na telinha de vocês. Bom, se nós vamos falar do gerenciamento eletrônico do motor, nada melhor do que já comentarmos aqui sobre a sua diagramação. Primeiro, o foco da nossa aula é o motor 1.08 válvulas. Mas existe também a aplicação do motor 1.4 nessa carroceria, né? Nesse tipo de modelo. Então também tem a versão Sport com motor 1.4. Mas nosso foco é 1.0. Temos aí bem no centro a ECU e a W7GV, que ela tem comunicação com o imobilizador, conector de agnose e também com a rede de comunicação. A rede CAM. E à esquerda, os principais sinais de entrada. Os que mandam sinal ou informação para a ECU. E do lado direito, os principais comandados. Os sinais de saída da ECU. Então vamos lá. Fase, sensor MAP, rotação em PMS, temperatura do motor. Lâmbidas, são duas. Detonação, temperatura do ar admitido, posição do pedal, borboleta e VSS. Todos esses sinais chegam para a ECU fazer o seu rápido processamento. E ela vai comandar quem? Os atuadores do outro lado. Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então, assim, pessoal, olhando essa diagramação, não é nada de tão, tão diferente que outros modelos modernos. Claro. Está ficando meio que padronizado isso, dos principais sinais de entrada, dos principais comandados. Por quê? Consenso. O sistema de injeção eletrônica hoje são muito parecidos um com o outro. Primeiro, temos poucos grandes sistemistas, grandes fabricantes. Marelli, Bosch, Delphi, Siemens, Valeo. São poucos grandes sistemistas. São poucos. Então, vai ficando mais parecido uma aplicação com outra. Pelo menos assim, na diagramação inicial. Fica muito mais perto um sistema do outro nessa visão, nessa concepção. Mas, claro, cada um tem a sua aplicação, a sua característica diferente. Então, não é porque parece que são todos sistemas iguais. Não. Parecem. O conceito é o mesmo. Porém, as peças, fio, funcionamento, isso é bem particular de sistema por sistema. Ok? Detalhes iniciais. Temos na aula de hoje um sistema bem simples e bem atual ao mesmo tempo. Capaz de gerenciar eletronicamente o sistema de ignição. Mapeia a ignição de injeção de combustível flex. E ainda ter comunicação em rede entre módulos, entre seus. Então, o sistema de injeção eletrônica de combustível, o sistema de mapeamento da ignição. Temos o que ainda? Comunicação entre módulos. E o sistema é flex, né? Funciona com álcool, com gasolina ou com qualquer proporção dos dois. Então, já é um carro que nasceu flex. Tem um reservatório de partida frio, injeção de partida frio. O importante é que ele já nasceu bicombustível. Então, os materiais, pessoal, pistão, anel, válvulas, junta do cabeçote, vedação de cilindros, tudo já foi projetado para trabalhar com gasolina ou com álcool. Isso facilita e aumenta muito a vida útil desses componentes. Porque já foi projetado para ser assim. Primeiro aí, a motorização. Olhem que legal aí o motor do Unuvivace. E olhem, tem um cofre do motor bem, bem, bem legal para se trabalhar. Temos cada modelo aí, popular, pequeno, que é super, hiper apertado, né? Até que tem um espaço muito interessante, pessoal. Esse novo Uno, né? Ele é aqueles carros que são pequenos por fora e grandes por dentro. Real isso, né? Pelo estilo dele, parece que ele é pequeno por fora, mas por dentro ele é bem espaçoso. Mas olhem também, ó, o cofre do motor. Ele é bem generoso também no cofre do motor para se trabalhar. Podem ver, ó. Você enxerga ali bastante componente, espaço para colocar a mão, trabalhar com ferramental e por aí vai. Isso facilita bastante o nosso dia a dia. Vamos lá. Todo o gerenciamento eletrônico desse motor está espalhado no cofre, que é bem espaçoso para um veículo popular. E que permite ainda a comunicação entre módulos do veículo com uma rede CAN de baixa velocidade. Então é assim. Nós temos o módulo da injeção, que conversa com o bode de computador, que é o computador de bordo, que conversa com o painel de instrumentos, que é o outro computador e por aí vai. Temos ligação em rede nesse sistema, pessoal. Ou seja, é possível um módulo conversar com o outro e informar um sinal de uma coisa para o outro. Assim você poupa a quantidade de componentes, divide informação, diminui custos. Então uma rede de comunicação é para justamente isso. Minimizar falhas, diminuir custos, aumentar confiabilidade. Por isso que tem a rede de comunicação entre os três principais módulos. Módulo da injeção, módulo do computador de bordo, onde você liga o scanner, bem pertinho da caixa de fusíveis. E painel de instrumentos, é um outro módulo. O veículo. Vou falar um pouco do carro em si. É um carro pequeno por fora e grande por dentro. Até que é bem espaçoso se falando nisso. E nós tivemos agora, nos meses anteriores, um lançamento que está fazendo sucesso. Foi lançada a nova Fiorino. Então aposentou finalmente a Fiorino Antiga, com a frente do Mille. E agora chegou a Fiorino com a frente do Uno Novo. E aí ela começou a ser chamada de Nova Fiorino. Também está tendo um bom mercado essa Nova Fiorino. Um segmento que a Fiat sempre foi muito forte. A picape strada da Fiat é uma coisa assim, fora do comum. O quanto que vende a mais que as outras picapes. Bom, o novo Uno começou como um substituto natural do antigo Mille. Mas a sua aceitação foi grande. E hoje não é o carro mais barato da linha Fiat. Mesmo com a aposentadoria do antigo Mille. E ganhou o modelo Fiorino. Então é assim. Começou-se a ter o que? Formas de entender que o novo Uno seria o sucessor natural do antigo Mille. Legal. Isso seria natural. Mas deu sucesso. Foi sucesso de vendas. E não dava para baixar o preço do novo Uno para ele brigar como o carro mais barato do Brasil. Então se manteve o Mille até agora, pessoal. Até o começo de 2014. Aí sim aposentou o Mille. Porque não tem a E-Bag, não tem a BS, é um sistema antigo. O novo Uno não conseguiu chegar num preço igual tínhamos o antigo Mille. O que aconteceu? O Palio geração 2 é que virou o carro mais barato. Então o Palio, que é a geração antiga, ficou composto de carro mais barato. Então isso é mercado. Faz parte do show. Bom, a nova Fiorino, só para comentários, ela é 1.4. Não vai ser 1.0. Cadê aqui a nova Fiorino? Que ficou bem bonita. Um carro bem diferente. Bem moderninho. Para ser utilitário. Com preço de peça bem legal. Bem acessível. Essa linha nova do Uno. Então tem tudo para ficar bem alto a curva de vendas deste modelo. Bom, o motor 1.0. Esse aí é um exemplo do motor 1.0. Bloco de ferro fundido. Cártel de metal. Virabrequim acoplado diretamente na parte de mancais do bloco. Volante. E aí subindo, temos o que? Cabeçote e tampa em alumínio. Comando de válvulas em cima. E o que mais? Selos laterais. E por aí vai. Ou seja, um motorzinho 1.0 bem simples, mas funcional. Temos a disponibilidade dos motores 1.0 e 1.4. Ambos derivados dos antigos FIAS e FIRI. Agora chamados de linha Evo. Com melhor relação custo-benefício, custo-potência. Mas sem grandes segredos para os reparadores. Então é o que? Temos o que nesse modelo? Custos de manutenção bem baixos. São modelos já tradicionais. O novo Uno. Acaba diminuindo, minimizando os custos. Isso gera o que? Gera também maior mão de obra. Mas tudo depende do que? Da experiência aplicada. Então não é nada do outro mundo. Não é uma novidade. Se você olhar o motor, ele é o derivado do FIRI. É o derivado do FIASA. E agora é chamado de linha Evo. Mas é a derivação, pessoal. Olhando visualmente, lembra bastante. A correia não vai ser igualzinha, vai ser um pouco diferente. O corpo é verdade. Não é perfeitamente igual. Mas ele lembra bastante realmente. E o que nós temos aqui de opções? Temos aí então um cabeçote. Apenas ele. O cabeçote. Quatro cilindros. Os quatro dutos ali referentes aos quatro cilindros. E o que mais? Temos que nessas opções existentes, se trabalhar em que? Possibilidades de erro. Falhas de erro. Falha de projeto. E por aí vai. Então são itens necessários a serem vistos. Vamos lá. Opções. Com o cabeçote em alumínio, oito válvulas, claro. Uma de admissão e uma de escape por cilindro. Oito. Válvulas no total. Duas válvulas vezes quatro cilindros são oito válvulas. Temos esse motor 1.0. Acionamento das válvulas por comando. Simples. Sem variação. Tuxos mecânicos com regulagem de válvulas. Então temos o que? Um motor simples. Com até bom espaço para se trabalhar na frente dele, né? Correia dentada. Comando. Oito válvulas. Bem simples. Nada fora do comum. Só que tuxo mecânico. Ou seja, dá para ajustar nesse motor, sim, válvulas. Isso é possível. Tá? E a potência desse motor? O que vai influenciar na potência, né? Eu mostro aí para vocês. Comando de válvulas, né? Ou a engrenagem, o cabeçote. O que isso tudo influencia na potência do motor? Vamos lá. Potência. Como temos sempre o motor Netflix nesse modelo, a unidade pode contar com 73 cavalos vapor utilizando gasolina e 70% utilizando etanol como potência sempre com rotação máxima de 6.250 rotações. Temos o que? Potência. 73 cavalos com gasolina, 75 cavalos com álcool. Em ambos os casos, uma rotação bem alta. Olha a rotação pessoal. 6.200 RPM. Uma rotação lá em cima. Por quê? É o motor mil cilindradas. Não dá para ter potência no motor mil cilindradas aspirado em baixa. Tem que ser pisando fundo. É a única forma que nós temos de ter potência. Senão não dá, não funciona pessoal. Não tem como. Então, vamos fazer o que? Analisar o que seguir e o que fazer antes de ir trocando peças à toa. Aqui na telinha de vocês o painel do Uno Viva-se. Vejam, temos o conta-giros pequenininho do lado esquerdo. De 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 rotações. Temos a velocidade do veículo no relógio central. Verdade, velocidade real. E, depois ali digital, temos o marcador de temperatura do motor e o que mais temos ali? Temperatura da água do motor. Quanto é importante ali ficar mais ou menos centralizado. Temos o que? Aspectos técnicos que facilitam quem está do lado esquerdo. Aspectos visuais que o dono do carro consegue enxergar a luzinha da injeção acesa. Aspectos para nós na reparação que esses componentes podem estar com problema. Tem que fazer o que? Ainda fazer medição. vamos lá a mais uma dica dessa nossa aula. Vamos lá. Que dica eu preparei para vocês? Temos na ordem de ignição desse modelo o padrão bem utilizado e aprovado pelos engenheiros da maior parte das montadoras que são 1, 3, 4 e 2. Ou seja, os gêmeos 1 e 4 e depois 2 e 3. Então essa é uma forma bem simples de se ter o que? O formato ideal da ignição do veículo. O que é importante pessoal, porque esse sensor não é só para adiantar o ponto, também é para atrasar e isso acaba agarretando em um melhor funcionamento do motor. Belezinha? Muito bem! Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre este Uno Viva-se! Até já! Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thompson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. para a troca do plugue eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plugue eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 milímetros girando no sentido anti-horário o plugue eletrônico usado. Coloque o plugue eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Posteie com a mão o novo plugue e o aperte com a chave de 19 milímetros. O torque de 20 milímetros. recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem estamos de volta para falar mais sobre essa aula de introdução do UNO 1.0 VIVACE FLEX Luciano Pereira da Silva mandou uma pergunta aqui sobre o tema legal Luciano já já no plantão eu coloco sua pergunta no ar e pessoal vou participar do plantão de dúvidas o Antônio Mendes Duta também já mandou aqui uma dúvida isso do que? Preciso compartilhar conhecimento com vocês então enviem dúvidas comentários o que você já viu no dia a dia eu correr com esses carros e o defeito era tal peça participem o MEC é um grande time de profissionais espalhados para compartilhar conhecimento é muito importante beleza? telinha de vocês uma foto do motor do UNO 1.0 VIVACE motorzinho com a derivação do FIRE derivação mas já com prospecção diferente projeto já mais atual mais eficiente podem ver raramente a gente pega um motor desse com correia quebrada é muito difícil porque já foi muito bem projetado né? foi muito bem adequado aí toda essa questão de durabilidade para não quebrar ou pelo menos quebrar o mínimo possível né? e o torque desse motor é muito alto vamos ver agora né? vamos ver o torque do motor né? o brasileiro está acostumado a falar sempre de potência né? falar de torque que é muito importante a variação de torque máximo do motor é bem pequena conforme varia o combustível temos os pistões desse motor com 60 milímetros de diâmetro e 64,9 de curso então ele é maior o curso do que o diâmetro porque a maioria dos motores são assim né? e temos o que? 9,5 quilograma força metro na gasolina e 9,9 quilograma força metro no álcool ambos os casos com 3850 RPM temos o que? variação de torque bem baixinha ó a força o torque do motor né? na gasolina é de 9,5 no álcool 9,9 em ambos os casos aí com praticamente 4 mil giros né? do motor bem baixinho né? o torque dele em relação a o máximo possível de força antes dos 4 mil giros pro motor mil pessoal até que é muito bom esse número né? é muito bom realmente tá? mas a diferença entre combustível já não é tão importante assim não é tão grande ok? sincronismo ah correia dentada né? como fazemos aí para a correia dentada é um pouco crítico né? por causa do da posição por causa de ferramentas marcas de ferramentas né? muito cuidado com o sincronismo mecânico do motor ou seja a troca da famosa correia dentada principalmente no quesito sensor de fase principalmente já já eu vou falar sobre isso para vocês tá? sobre sensor de fase é o que mais gera dúvida nesse modelo quando se vai trocar a correia dentada vamos lá primeiro falar a posição de montagem da correia dentada gera um pouco de dúvidas pois a ferramenta de travamento do comando de válvulas em sua tampa traseira do cabeçote ela é específica e o primeiro cilindro fica em PMS né? então é simples deixou o PMS primeiro cilindro pode olhar lá pelo opção pode olhar também né? pelas marcações que você pode fazer tem que estar em PMS esse é o primeiro grande segredo então temos dois pontos específicos virabrequim e comando de válvulas para acertar a correia dentada tem que estar o que? usar a ferramenta no comando de válvulas e virabrequim PMS do primeiro cilindro sempre no sentido de subir quando chegar lá em cima e começar a descer é hora de parar né? essa é a posição certinha do virabrequim e o sincronismo mecânico uma vez certo pessoal não dá dor de cabeça acertou direitinho montou tensionou deu duas voltas tá certo? tá tira a ferramenta né? dá do nosso motor encaixa ferramenta de novo no comando de válvulas tá encaixando certinha? não! tá quase encaixando mas não encaixa desmonta novamente corrija o ponto e refaz os testes é a melhor coisa que nós temos para fazer melhor coisa tá? do que arriscar montar um pouco fora o ponto tá? claro né? a troca da correia dentada tem como base a prevenção assim como a correia auxiliar também né? então a auxiliar tem que ser inspecionada a cada 20 mil quilômetros porque ela está do lado de fora né? pega a terra a areia a água né? então a correia auxiliar tem que ser inspecionada a cada 20 mil quilômetros muitas vezes já trocada né? porque ela está mais suscetível né? as mudanças climáticas mas já a né? correia dentada já não tem tanto problema né? ela está dentro de uma capa então é protegida de água protegida de pó de areia de terra né? é bem mais protegida que a correia dentada tá? mas a auxiliar ela é bem esquecida né? as pessoas não lembram putz tem que trocar a correia auxiliar só lembra da dentada porque já teve alguma experiência negativa com a correia dentada lá atrás no passado né? isso é muito comum acontecer não é mais que a pessoa pensa em linha Fiat né? tem que trocar a correia dentada preventivamente a cada 50 mil quilômetros já já eu falo sobre isso mas ficou muito embutido isso na cabeça das pessoas e até hoje se fala disso até hoje né? preventiva a troca da correia sincronizadora então ó o status dela tá melhor né? não tá mais como correia dentada ou desentada tá como correia sincronizadora deve ser feita a cada 50 mil quilômetros e seu rolamento tensionador inspecionado assim se garante uma boa manutenção preventiva nesses dois componentes do motor tá? nem sempre vai conseguir trocar correia e rolamento tem que nem a gente que não vai querer trocar acontece isso no dia a dia tem que se impor tem que tentar se impor seguir a norma BNT que recomenda a troca e por aí vai essa é a nossa função como profissionais né? tem que impor que tem que trocar ah mas tem uma norma BNT que fala sobre isso pronto não é mais o mecânico não é mais o escopino que tá falando é uma norma que está sendo dita comentada porque lá na norma diz isso então dá pra argumentar com as pessoas também é possível tá? é possível bom lubrificação o óleo do motor né? é algo bem complexo pra se falar bem complexo pra se trocar não até que não né? a troca até que é bem bem simples né? é bem fácil de se efetuar a troca tá? mas tem uma questão do tipo do lubrificante o que usar como usar ah posso pôr o óleo mais caro já que não sei qual que vai vou pôr o mais caro que tem mal não vai fazer né? teoricamente não na prática isso é relativo às vezes você coloca um óleo muito né? é caro que ele tem uma alta concentração de limpeza uma alta concentração pra tirar sujeira ele pode causar mais dor de cabeça do que ser bem vindo então também tem que usar o óleo certo não é qualquer óleo que serve no motor tem que usar o óleo recomendado então vamos lá uma curiosidade quando comparada a outros modelos de motores é a pequena quantidade de óleo lubrificante no cárter do motor são apenas 2,7 litros já contando com o filtro a especificação do óleo é um 5W30 tá então é assim usa pouco usa bem pouco óleo não chega a 3 litros pessoal já com o filtro que é pequenininho né? só que isso gera o que? também problemas né? na questão de 2,7 litros é pouco óleo para trocar calor é pouco óleo para dissipar sujeira é pouco mas é o projeto se respeita o projeto não dá para mudar tá? e é um óleo bem fino né? um 5W30 né? que ele frio é um óleo 5 com o motor quente o óleo quente ele se transforma em uma densidade 30 ele começa fininho para não provocar o arraste né? ser difícil de movimentar o virabrequim comando então ele é um óleo fino conforme aquece teremos uma perda de pressão com óleo fino não ele é multiviscoso ele fica um óleo com viscosidade 30 então é 5W30 5 frio 30 aquecido tá? então é muito importante também a lubrificação no veículo pessoal pega demais esse tema demais 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 tá? então é muito importante bom quem que é esse carinha aí na tela de vocês? o interruptor de pressão de óleo não é interruptor de nível de óleo nada disso ele é interruptor de pressão de óleo por quê? o sistema de lubrificação pessoal ele trabalha por causa da bomba de óleo ele trabalha sob forte pressão isso mesmo forte pressão no bom sentido né? porque a bomba de óleo envia o óleo lubrificante para as partes móveis com bronzina de biela bronzina de bancal espirra um pouco embaixo dos pistões né? e por aí vai só que a folga entre os componentes pessoal é muito pequena então gera o quê? uma pressão de óleo essa pressão de óleo né? ela vai empurrar esse carinha aí da tela o interruptor de pressão de óleo para fechar o contato e apagar a luz do painel de semente ah, então a luz de óleo do painel não é de nível de óleo não nunca foi de nível de óleo a luz do óleo do painel né? aquela luz que parece uma desnaguinha uma chaleirinha aquela lâmpada é uma lâmpada de pressão de óleo não é de óleo ou nível do óleo ela é de pressão esse cara aí do interruptor de óleo qual é a função dele? fazer o fechamento do circuito de pressão do óleo então é assim ligou a ignição a luz acende deu partida pressurizou o óleo lubrificante que a linha de pressão se chegue aí a 0.7 0.8 0.9 vai a luz do painel apaga se por um acaso alguma folga no motor a pressão cair porque teve um desgaste na bronzina de biela a bomba de óleo teve desgaste algum problema nesse sentido que nós teremos uma perda de pressão automaticamente perdeu pressão a luz do painel tende a ser acionada é simples isso não é nada do outro mundo é simples mas é importante entender que mesmo na injeção eletrônica o comando da luz do óleo vem de um sensor que é um interruptor que é esse que manda um sinal para ela interruptor de óleo a ligação do interruptor de pressão de óleo do motor é em primeiro lugar com a ECU da injeção esta depois de a rede envia o sinal para o body computer e este para o módulo painel de instrumentos então é o que? temos um sinal de pressão de óleo que vai pelo módulo da injeção passa pelo computador de bordo e do computador de bordo manda a ordem para o painel de instrumentos apagar a luz de anomalia é esse o princípio lógico de funcionamento do sistema aqui a central a unidade de controle eletrônico deste novo uno uma central amarela até que bem grande dois conectores conector A conector B e através dele que faz todo o gerenciamento do sistema vai ser a adequação isso que é o mais importante essa central pessoal ela está aí porque ela é muito rápida porque ela gerencia tanto injeção quanto ignição e de forma individual ou seja bico por bico vela por vela é mais ou menos isso bico por bico vela por vela é gerenciado por essa unidade que processa rapidamente tudo e envia esses comandos para os atuadores principalmente viram né o que mais falou bastante hoje sobre bomba de combustível sobre injetores tá ou seja uma linha que dá muito problema de bomba e também de injetores então ficarmos sempre atentos a o que está ligado nessa central o que está ligado nessa unidade de comando eletrônico qual é a função dela para um fechamento né de falha e de interpretação e por aí vai não tem importante ter o que todo esse consenso que a ECU adequa o mapeamento do motor que a ECU recebe os sinais dos sensores e mapeia os atuadores que a ECU tem um processador rápido e que a ECU define a relação AF ou seja a relação ar e combustível para o sistema belezinha vamos lá a mais uma dica para vocês a luz de anomalia no painel de instrumentos é acionada ao ser ligada a ignição e assim que o motor entra em funcionamento ela é apagada via ECU se estiver acesa ainda temos algum defeito presente ou seja passe o scanner ou vai procurar que tenha algum defeito ali naquele momento né se até então não tinha luz nenhuma acesa de repente deu uma pipocada e acendeu a luz tem algum defeito tem que verificar tá então essa é a nossa função fazer a verificação belezinha pergunta na hora da troca da correia dentada são necessárias ferramentas especiais resposta sim né precisa nesse carro né é porque temos que ter a ferramenta pra travar né literalmente comando ferramenta pra girar o motor que o espaço é pequeno e por aí vai pra poder facilitar o dia a dia na hora da manutenção automotiva belezinha vamos ao intervalo de aula e volta na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac Olá meu nome é Jorge Ferreira sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE pra você a dica de hoje é sobre o anti-chama do motor do palio motor Fiasa 1.0 1.5 esse anti-chama aqui ele é responsável por a respiração do motor na parte do cárter quando essa peça aqui ela vem a entupir por causa de troca de óleo muito extensa ou até mesmo da não troca de óleo vem gerar um depósito de borra de óleo muito grande vindo a restringir a passagem de ar da respiração do cárter ou até mesmo de todo o motor para ser queimado junto na admissão quando essa peça entope o primeiro defeito que você constata é o constante alavanca a vareta do óleo a sair do lugar ela cuspir pra fora pra você ver que o carro está pingando o óleo você abre o capô a primeira coisa que você vê é a vareta do óleo fora do lugar é isso aqui que é o responsável de acontecer esse problema da vareta do óleo do palio motor fiasa cuspir a vareta você trocando isso aqui você vai estar resolvendo esse problema e também problemas de vazamento de óleo nos retentores do motor e também valendo por essa dica aproveitando trocando essa peça troca também nos outros motores que não tem essa peça mas tem o defletor de óleo troca também o defletor de óleo para que o motor possa estar respirando bem e assim não gerando gases poluentes que podem interferir até mesmo no sistema de catalisador comprometendo até a análise de gases no controlar tudo bem? espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina e qualquer dúvida entre em contato pelo site pelo e-mail ou pelo telefone da JE muito bem vamos ao nosso plantão de dúvidas aqui no seu universo do mecânico hoje a aula sobre a introdução do NUVVAS uma aula mais de conhecimento geral porque semana que vem já módulo de injeção eletrônica em AECU vamos lá pergunta do Sérgio Cunha Jr boa noite nas trocas de correias dentada devem também ser recomendadas por tempo assim como óleo lubrificante em minha cidade que é pequena as pessoas usam muito pouco carro e as correias ressecam bastante Sérgio sim sim todo material de elastômero de borracha ele tem uma vida útil por tempo também não é só quilometragem então é assim quer um exemplo clássico pneu do carro quantos clientes vêm aí na oficina que você olha o pneu do carro é original e o carro é 2007 contem ó 2007 8 9 10 11 12 13 14 o pneu tem 7 anos de vida lá no carro e tem borracha pra caramba porque o cliente roda pouco e o pneu tá todo ressecado se você olhar a borracha você vê que a borracha tá toda quebradiça não esfarela porque é pneu né é duro mas tá toda quebradiça por quê? porque o pneu do carro tem uma vida útil de até 5 anos normal é recomendar 4 anos tá mas até 5 anos ainda é aceitável depois disso mesmo tendo bastante material ou seja o pneu não tá careca o pneu tá cabeludo ainda né tem bastante borracha é um pneu que já tem que ser trocado ah mas tem borracha pra caramba positivo concordo com vocês mas olha a borracha olhem a qualidade da borracha depois desses 7 anos de uso ou não uso tá ressecada a corredentada é mesma coisa ela é de elastômero é de borracha então mesmo estando com um prazo aí de 50 mil quilômetros dentro dele ainda a correia resseca ela pode quebrar pode romper pessoal então não é só por quilometragem por vida útil também vida útil corredentada é 5 anos tá a vida útil então chegou um carro na oficina 2008 30 mil quilômetros você vai olhar as correias são originais não 30 mil roda até os 50 tranquilo mas o carro é 2007 a correia tem 7 anos ou seja já está comprometida por ressecamento então não vale a pena arriscar então Sérgio Cunha tem que trocar não só por quilometragem mas por tempo de uso também 5 anos é um tempo útil médio muito bom Antônio Mendes Dutra professor gostaria de saber como fica esse ponto da polia junto ao sensor de fase o ponto exato bom então esse motor para travar o comando de válvulas na parte de trás né você tirou ali a tampinha da bobina coloca ali a ferramenta no lugar né e aí tem o itale né ele vai ficar no local único o comando de válvulas tá o sensor de fase desse motor do novo uno é um pouquinho diferente em vez de ficar apontando para cima vai ficar apontando para a lateral para a frente do carro tá eu não tenho nenhuma foto disso sem trocar correia de um eu vou tirar uma foto e vou colocar para vocês aqui na aula tá para ficar mais nítido né para vocês a posição certinha quando vai trocar a correia dentada tá Antônio Mendes Dutra gostaria de saber como fica né onde fica a central eletrônica desse sistema as centrais eletrônicas então vamos lá central do painel tá onde? no painel computador de bordo caixa de fusíveis dentro do carro central da injeção junto ao painel de fogo então as três principais centrais estão ali tá o Luciano Pereira Silva professor por que o corpo de borboleta dá muito defeito? porque é uma peça eletrônica né que se movimenta o tempo todo pega muita sujeira né do blow by e se não souber limpar direito acaba estragando também né não pode forçar a abertura do corpo com a borboleta energizada sempre tem que ser com a chave desligada pra ter uma vida útil bem legal mas assim na prática corpo e borboleta dessa linha do Uno Vivace não tenho visto ter dado problemas não tá pra ser sincero com vocês tá então só se teve lá no começo e ainda não tinha esse tipo de de registro mas o corpo e o borboleta em si desse novo Uno é muito difícil estragar tá o que estraga bastante pessoal é som da lambda que mais estraga bastante sensor de detonação para de funcionar muito comum tá sensor de detonação bobina bico sujo corpo e borboleta sujo são os itens aí principais pra se falar a respeito belezinha ah falar agora do ganhador né o vencedor da camisa da Valcley da aula de hoje foi Francisco Neves Neto beleza Francisco pessoal do MEC vai estar entrando em contato com você pra te encaminhar a camisa alusiva seleção brasileira da Valcley belezinha muito bem alunos do MEC fechamos aqui nossa primeira aula sobre o gerenciamento eletrônico do UNO Vivace semana que vem vamos entrar na injeção mesmo falar sobre a ECU um abraço a todos e até a nossa próxima aula boa